Em muitos casos, uma bola já desperta o sonho de uma criança. Pode ser de se tornar um jogador de futebol, a vontade de ver o seu time campeão, ou mesmo brincar no gramado de um estágio de futebol. Mesmo com os percalços da vida, às vezes estão tão próximos do céu que não imaginam a dimensão disso tudo. Esse sonho e essa vontade de criança foi visível e esteve presente na torcida do Operário do Arzinho no último sábado, no confronto derradeiro da suburbana de 2019, diante o Iguaçu, que foi realizado no estádio Egito e Cartier Trobelli, em Santa Felicidade. As duas equipes chegaram para o terceiro confronto da final com o Desfalques. Enquanto que o time Alvinego não contou com o volante Elton e o zagueiro Aderaldo, o Operário do Arzinho ficou sem o goleiro Juninho e os laterais Jonathan e Guilherme. Desfalques que deram dor de cabeça para os treinadores Luizinho Neto e Marquinhos Passaúna. Com bola rolando, após o apito inicial do árbitro Torezinho, o que aconteceu em campo foi o Iguaçu mais ofensivo, já que Nilvano começou jogando. Por isso, não demorou muito para o time da casa dar trabalho para Juliano, mas o tricolor não se acanhou e também foi a meta do goleiro Felipe, com Wesley duas vezes. Mas passados a metade do primeiro tempo, o volume de jogo ficou maior com a equipe do Iguaçu. Mas o Operário Pilarzinho, bem postado defensivamente, conseguiu afastar o perigo e evitar a criação do time da casa. Quando não foram os zagueiros que interceptaram as jogadas, Juliano esteve lá para evitar o gol e ajudar a deixar o placar parcial de 0x0 no primeiro tempo. No retorno à etapa complementar, o jogo também foi movimentado e logo aos 3 minutos, o time visitante inaugurou o placar. Em jogada pelo flanco direito, Diego, em ótima posição, chutou cruzado e meio que sem acreditar, foi comemorar com o time e torcida do Pilarzinho. A resposta do Iguaçu foi rápida, pois aos 3 minutos conseguiu empatar. Nilvano cobrou falta e cruzou para a área. Emerson, bem posicionado, sozinho, gestou firme e empatou o placar. O gol deixou o duelo mais pegado, pois o fim já estava próximo. Devido a isso, as bolas longas foram as alternativas para o time da casa, enquanto que o Pilarzinho colocou a bola no chão e foi para o tudo ou nada, com a entrada de Pedro Odoni. Deu certo, pois aos 26 minutos, o atacante e o camisa 18 do Pilarzinho conseguiu marcar, mas o assistente assinalou o impedimento. E quando o jogo parecia terminar em mais um empate entre Iguaçu e o Pilarzinho, esqueci a bola parada de Bitoca, que se redimiu de 2014, colocando a bola no fundo do gol aos 47 minutos da etapa complementar. As mãos que estavam segurando uma na outra, com a tensão e a aflição na arquibancada, pois mais um jogo estava terminando empatado entre Iguaçu e Bitoca, e o Pilarzinho tiveram outra ação após a cobrança de Bitoca, mesmo com um filme que não teve final feliz cinco anos atrás. Mas a superação do camisa 10 do Pilarzinho fez com que as memórias negativas ficassem de lado e as mãos dos torcedores se soltaram, ficaram livres, para comemorar após a bola estufar as redes do goleiro Felipe do Iguaçu, com o gol antológico de Bitoca. E aquele trauma de 2014 foi superado, pois o árbitro da partida encerrou dois minutos depois e decretou a conquista inédita do Tricolor na Série A da Suburbânia. Enquanto um time ficou com a euforia após o apete final, o outro ficou com o drama. Acontecimentos e conflitos nesse cenário que fazem com que o fascínio pelo futebol fica em evidência após uma final de campeonato. Como o capitão do Iguaçu, Emerson, e o treinador do Vizinho falaram após a partida. E não faltou nada, a gente criou, assim como não criamos nas duas primeiras partidas, a gente criou hoje. Infelizmente o futebol é isso, não tem dia que a bola, você chega uma vez e a bola entra, hoje chegamos seis, sete e a bola entrou no pessoal. E numa felicidade do Bitoca, acertou o tempo. Felicidade deles, azar o nosso hoje. No início do ano, quando a gente começou a treinar lá em fevereiro, a gente tinha falado que podia ter a possibilidade dos três títulos. Veio dois, é o futebol, mas a gente brigou até o final. Mas é, eu acho que nós temos que levantar a cabeça. Bicampeão na Caixa Paraná, campeão do Sul Brasileiro. Eu acho que o ano do Iguaçu foi um ano maravilhoso. Não podemos desmerecer essa equipe pelo aquilo que eles fizeram, pelo trabalho. Agora é descansar, ver o que vai acontecer em 2020. Parabéns a todos os jogadores, o grupo. Acho que nessa hora a gente tem que enaltecer, o trabalho foi feito. O Cansas também chegou a bater em alguns jogadores, pelo volume de jogos que a gente teve no ano. Mas valeu, valeu pela briga de todos. Eu acho que agora é o que eu falo. Descansar, aproveitar as férias aí e vamos ver o que acontece em 2020. Já do outro lado, que além de campeão, teve como temática da conquista a palavra acreditar. Palavras que caíram para os principais personagens do Pilarzinho na temporada de 2019. Bitoca e Marquinhos Passaúna. A sensação é a melhor possível no mundo, cara. Para poder ajudar esse time gigante, o primeiro título, essa torcida maravilhosa. Em 2014 fui feliz, mas sabia que não ia acabar ali minha história. E a gente está podendo fazer história novamente aqui. Graças a Deus. Todos sabem que eu passei no começo do campeonato até o final. Jogando todo jogo, tomando injeção, machucado, sem conseguir treinar. Deus me enrou conseguir fazer esse gol e entrar para a história com o Pilarzinho. Passou um filme na tua cabeça, naquela lembrança de 2014 para 2019? Mais uma final? No terceiro jogo também? No final do jogo começou a mudar a câmbio, eu não voltava, não voltava. Eu não queria sair porque estava prestes a ir para os pênaltis. E consegui voltar a câmbio e sabia que podia ter uma chance. E graças a Deus, essa chance eu consegui converter o gol e a gente conseguiu sair campeão daqui. Cara, assim, é emocionante. Primeiro, agradecer a todos os atletas. Eu tinha um grupo super reduzido, 21 jogadores, vários. Eu tenho o Bitoca jogando em sacrifício, faz desde a fase das oitavas, o Bitoca vem jogando em sacrifício, tem uma lesão de ligamento e toma injeção. Então, o sacrifício que esses caras fizeram para a gente chegar aqui, e hoje eu falei no vestiário o que eles queriam. Queriam levar esse título para casa ou deixar aí, por causa de todo o esforço que eles fizeram. Então, eu queria agradecer a diretoria do Pilarzinho, o Pilarzinho em si, o pessoal que acreditou no meu trabalho, eu estava um tempo fora. Peter, que foi me buscar, né, e me incentivou, e algumas vezes ainda eu tinha algum compromisso, ainda que ele sabia, teve à frente do time, como no último que eu estava aqui, não perdeu o jogo aqui, né, fez um excelente jogo, jogo passado aqui, né, dentro. Então, cara, uma torcida lá no seu lugar agora, isso que é torcida, né, não precisa entrar dentro do campo. É maravilhoso para o bairro do Pilarzinho, né, então, eu acho que o mais legal de tudo isso é entrar na história do Pilarzinho, né, entrar na história do Pilarzinho, e eu acho que o Pilarzinho vem tentando se firmar a tempo para poder chegar nessa aí e estar entre os grandes, né. E hoje eu acho que a conquista fez ele buscar um lugar aí, e acredito que com o trabalho que vem sendo, o Pilarzinho agora vai estar dentro do hall dos times favoritos a sempre chegar. Pilarzinho, 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 P Vocês ralaram pra caralho Todo mundo se fodendo aqui, cara Nego lesionado, nego apoiando Nego contratando parceiro Todo mundo acreditou Todo mundo, que nem eu falei, cara, era cortar grama Se fosse pra cortar ou pra pintar Se fosse ficar lá no portão, a gente ia fazer isso por vocês Vocês Isso aqui é um prazer enorme Vocês estarem lá no meu quarto Respeito, quadrinho bonitinho Vocês marcaram a minha vida Marcaram o amor de toda essa galera O que eu tenho que falar assim Vocês são os caras E o que tem que falar? Ano que vem tem mais Amém Do rico ao pobre É Do rico ao pobre Do rico ao pobre Do rico ao pobre É Do rico ao pobre Do rico ao pobre Do rico ao pobre É Do rico ao pobre Aí Do rico ao pobre